Gente, o carnaval tá chegando e eu queria muito saber, Marcos, me ajuda, uma dica bem rápida, mas assim, pra me deixar com aquela cara bem animada, bem carnavalesca. Pra arrasar, combinado. A pele dela já tá prontinha, eu usei base matifique, com blush coral 2, dei uma bronzeada na pele dela, super máscara preta e aí dois produtos que eu separei, que não podem faltar no seu necessário de carnaval. Delineador líquido azul, que combina com todos os tons de pele e o meu batom hidratante predileto, que é outro também coringa, laranja 6. Vamos começar pelo delineador? Então já que é carnaval, eu coloco um pouquinho de base a mais no lábio, pra dar uma apagada na cor do seu lábio e com isso, fixar melhor o batom que a gente vai aplicar no final. Delineador, geralmente, Ju, é um calo no sapato de muitas meninas. Eu sou uma delas. Então a dica é, se você vai aplicar em outra pessoa, eu começo no canto externo dos olhos, deixando o traço mais grosso, dá uma olhadinha lá no espelho. Gosta? Uhum. E aí você vem, já que o assunto é carnaval, olha pra cima, eu dou uma preenchida aqui, ó, deixa o cantinho mais grosso e pro seu formato de olho, esse puxado pra cima, combina super bem. Que tal? Nossa, lindo. Agora faz igual do outro lado. Vou deixar o produto aqui pra você. Então, gente, eu não sei. O segredo, ela não sabe, ela já tá ficando desesperada, o segredo pra você usar o produto é, quando você vai usar em você mesma, inclina a cabeça pra trás, tá vendo? Olhando no espelho, comece no canto externo dos olhos. Essa puxada geralmente não é a melhor coisa do mundo. Então faz assim, ó, inclina pra trás, puxe pra cima. Assim? Isso. E aí você começa no canto externo, bem na raiz dos cílios. Aí ela aplicou primeiro no canto externo dos olhos, agora ela tá indo com traço em direção ao canto interno. Ficou tão ruim. Ficou ótimo. O que a gente tem que fazer agora é dar o acabamento. Então, o acabamento, eu pego um pouquinho mais de produto, dê uma pinceladinha aqui, ó. No canto externo, você puxa pra cima. Dê uma encostadinha aqui na máscara, olha que bonitinho que ficou. Nossa, ótimo. Tá bom? Tá parecido? Eu nunca tinha passado assim, foi uma ótima conversa. É, porque quando você puxa pros lados, depois que você solta, dependendo da pele, não é o seu caso. Dependendo da pele, o delineador vai virar uma onda no mar. Mas não acontece isso, tá vendo? É, é? Aí eu vou puxando, puxando e fica desse tamanho o delineador. É, mas não tem problema, vamos deixar ele bem grandão, vai? O canto interno ficou mais grosso que o meu. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou igualar, que aí ele vai virar um dos protagonistas desse make. Eu pego a base da preparação da pele, dá uma limpadinha aqui, ó. Às vezes você tá lá pintando o seu olho, seu marido te chama, seu namorado te chama, seu filho entra no banheiro, aí fica borrado. Achos flexíveis com base. E aí, Ju, pra fazer uma graça, eu venho aqui no cantinho, ó. Olha que amor isso. Marcos, e se um lado ficar maior que o outro? Ai, não sofra. Você pode corrigir, como eu falei, com a base e achos flexíveis. E aí, aqui, ó, eu venho no canto externo inferior. Olha que amor isso. Vamos contrastar agora com o azul, como eu falei no começo. Batom hidratante laranja 6 é um dos meus prediletos. Este laranja de aquarela, ele é um laranja explosivo e que tem pigmentos dourados. É por isso que ele vai bem em todos os tons de pele. E aí, pra cor ficar igualzinha a da bala, eu pego o pincel. Lembra que no começo eu passei um pouquinho de base nos lábios? Isso tudo ajuda a fixar melhor o batom. Esse batom é um batom hidratante. O pincel ajuda bastante, ó. Porque ele deposita mais a cor. Que tal? Ele vibra nos lábios, tá vendo? Eu consigo ver o dourado que você falou. Você consegue ver o dourado? O batom tá prontinho. Que tal? Gostou da combinação? Agora eu vou pegar mais dois produtos. O blush Coral 2. Retiro o excesso. Em um dos meus xodós, o iluminador de aquarela. Já misturo. E aí eu dou uma reforçada no blush. E o iluminador já entra em ação. E aí você pode usar também o iluminador no colo, no ombro. Prontíssima pra arrasar. Que tal? Adorei. Muito boa. Gostou? Uma maquiagem de carnaval fácil de fazer, usando poucos produtos e com cores que combinam com todos os tons de pele. Agora é a sua vez de testá-las. E aí você conta pra gente como é que ficou, tá bom? Arrase aí. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto